ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é ele ou ela perdeu o interesse em você? O que ele ou ela vai fazer? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir juntinho se essa pessoa perdeu o interesse em você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, assista o outro montinho ou participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está sempre no perfil, sempre na tela do vídeo, tá bom? Ele ou ela perdeu o interesse em você? O que ele ou ela vai fazer? Mentaliza a pessoa. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp já falei que está aí. A resposta é dada por gravação de áudio, gravação de vídeos, tá bom? Ou até mesmo ligação. Esse mês qualquer trabalho espiritual na promoção, especialidade na área amorosa, tá bom? E temos a promoção também das 5 perguntas premiadas. Durante o vídeo, 5 não, desculpa. Durante o vídeo, são falados 3 palavras premiadas, 3 ou 2. A primeira pessoa que me mandar mensagem dizendo qual foi a palavra primeira do dia, qual foram as palavras, vão ganhar 5 respostas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos começar, pessoal. Opção 1, seu Tranca Rua. Opção 2, Dona Maria Padilha. Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, já morou junto, está juntos, ou está separado, mas já teve esse elo. Opção 3, Dona Pombogira Cigana. E opção 4, seu José Pilintra. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, alguém que você estava conhecendo, alguém que você conhece. Deu para entender, pessoal? Vamos ver se essa pessoa perdeu o interesse em você e o que ele ou ela vai fazer. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Lembrando a vocês que todas as quintas-feiras, às 18 horas, tem live aqui no canal. Então, marca aquele seu amigo, marca sua amiga, avisa que todas as quintas-feiras tem live do canal Enigma do Oriente. Vocês pediram, então, aí está as lives, todas as quintas-feiras, às 18 horas. Lembrando a vocês que todos os decks, todas as cartas, todos os tarôs, são preparados, tá? Antes de começar a tiragem, tem sempre um ritual aí, para que possamos preparar cada tarô. Quero agradecer aos novos inscritos, muita gente se inscrevendo, muita gente participando do canal. E eu só tenho a agradecer a todos vocês, pessoal. E aos inscritos antigos também, o meu maior respeito. Opção 1, se eu tranca a rua, se ele ou ela perdeu o interesse em você, e o que ele ou ela vai fazer. Mentaliza a pessoa, vamos descobrir aqui, se essa pessoa perdeu o interesse em você. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Opção número 1, já está na mesa, vamos para a nossa tiragem. Para quem escolheu a opção 1, já teve relacionamento com essa pessoa, ou está tendo, mas está separado, ou separada, vai ser falado o seguinte. Essa pessoa não perdeu o interesse em você, essa pessoa pretende sim se comunicar com você, é uma pessoa que está vibrando, tudo num racional. Essa pessoa hoje, ela refletiu muito a vida dela, é uma pessoa que vem pensando bastante na vida dela, através de momentos de reflexão, e essa pessoa está pretendendo sim agir. Por que eu falo isso? Porque essa pessoa tem, por você, ciúmes, tem desejos ainda, tá? Essa pessoa, ela até te vigia em muitos casos. Fica querendo saber tudo o que está acontecendo, fica querendo saber como você está. e ela vai sim te procurar, tá? Não perda o interesse em que ela vai fazer te procurar. Essa pessoa hoje, ela vai te procurar uma energia diferente, uma energia de evitar briga, de evitar discussões. Essa pessoa vai te procurar para poder ter uma conversa, para poder ter uma explicação de algum fato, de alguma coisa aí. Esse ser humano acredita ainda na possibilidade de vocês ficarem juntos, acredita que você ainda tem sentimento assim como ela ou ele tem por você, e não vai desistir de você. Essa pessoa vai querer se aproximar, demonstrando interesse em você. vai se aproximar fazendo um convite, ouvindo a voz da intuição dela, vai se aproximar com o carro, devagar, para quê? Para não te assustar, porque essa pessoa pretende sim te reconquistar. Essa pessoa pretende eliminar as dúvidas que você possa ter, referente a ela, para que vocês possam sim conseguir ficar juntos. Essa pessoa vai tentar te seduzir, vai te fazer um convite para sair, por quê? Porque essa pessoa vai demonstrar uma paixão muito grande por você, vai demonstrar o amor, e vai permitir sim, gente, que vocês possam ter uma harmonia. Por quê? Essa pessoa, ela gosta de você. Essa pessoa está planejando ter esse momento com você, não é de hoje. Essa pessoa está mais com compreensão das coisas, as ideias estão mais claras, e essa pessoa agora, ela está usando uma estratégia mental para poder se aproximar de você. E vejo sim, vocês conseguindo ter aí o momento de vocês, após uma conversa. essa conversa vai ser benéfica para vocês, por quê? Vai abrir a mente de vocês. Porque essa pessoa hoje, ela sabe que tem que fazer uma escolha, tem que equilibrar a situação de vocês, tem que acabar com a desconfiança, para que as coisas possam sim ter uma abertura, para que vocês possam sim voltar a conversar, demonstrar sentimentos, tá? e tirar esses obstáculos que apareceram na vida de vocês. Por quê? Esses obstáculos, foi colocado por algumas pessoas falsas, que estavam próximas a vocês. E aqui, fala o seguinte, essa pessoa já sabe disso, e agora essa pessoa vai regressar para a sua vida, de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila, demonstrando sentimento e evitando briga. para quê? Para que vocês consigam se acertar. Ou seja, essa pessoa que gosta de você, não desistiu de você, e ela vai fazer isso, vai ter uma aproximação na mente, uma reaproximação, porque você não sai da cabeça dessa pessoa, essa pessoa te ama, essa pessoa tem sim por você uma admiração, essa pessoa tem sim por você desejo, e vai demonstrar isso com mais força nos próximos dias, tá? Então, você que está longe dessa pessoa amada aí, é por pouco tempo. Por quê? Essa pessoa que ela pretende te procurar, demonstrando desejo, demonstrando desejo sexual, paixão, demonstrando amor, essa pessoa vai demonstrar ciúmes também por você, e vai te falar que não consegue te esquecer. tem muito sentimento por você aqui. Não demora muito para essa situação se resolver, essa movimentação vai acontecer com uma certa rapidez, tá? Essa situação vai se resolver, até porque você também parece que quer que resolva, né? E essa pessoa vem com muita paixão, e tentando sim, ter um romance com você, para que vocês possam ter vitória de ficar juntos. Essa pessoa acredita que você também quer a mesma coisa que ela quer, ela ou ele, que é a evolução dessa situação. O que eu posso falar para você é que haverá uma estabilidade, uma nova oportunidade para vocês ficarem juntos, tá? Essa pessoa vem manifestando a vontade de ter um relacionamento sério com você. Vocês têm uma conexão muito forte, que vocês estão realmente vibrando a mesma energia, que é de ter sucesso e resolução desse problema, para que vocês possam ficar juntos. Essa pessoa te procura, e procura ofertando sim, uma estabilidade amorosa. Essa pessoa vem para próximo de você, para te dar valor. Ou seja, essa pessoa acordou para a vida aí, e sabe a sua importância. Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o notinho número 2 da Dona Maria Padilha, que também serve para quem está junto, para quem está separado, para quem já teve um relacionamento sério, ou para quem já morou junto, já foi casado, noivo, adapte a sua situação. Coloque seu nome para a corrente de oração aqui, do seu Tranca Rua, faça os seus pedidos, coloque nos comentários o que você deseja, faça as suas afirmações do dia, eu quero, eu posso, eu consigo, e coloque o que você deseja, e você verá a magia acontecendo. Que seu Tranca Rua abra os seus caminhos, desfaça toda a maldade, e que você consiga o seu objetivo. Coloque o seu nome na corrente de oração aí, tá pessoal? Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas, por um valor simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo, resposta é dada de segunda a sábado, de 9 horas, 19 horas, tá? Via gravação de áudio, gravação de vídeo, ou ligação também pelo WhatsApp, tá bom pessoal? canal Enigma do Oriente, esse mês, qualquer tipo de trabalho espiritual, na promoção pessoal, aproveite, principalmente os da área amorosa, salve Dona Maria Padilha, e toda a sua família, deixa eu beber minha água aqui, quem está gostando do canal, coloque nos comentários aí, minha gratidão total a todos vocês, que fazem desse canal, esse verdadeiro sucesso, muita gente participando, opção 2, Dona Maria Padilha, para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, vamos ver aqui, se essa pessoa desistiu de você, e o que ela vai fazer, você só tem que mentalizar a pessoa, trazer a energia dessa pessoa para cá, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, lembrando a vocês que toda quinta-feira tem live, tá? Às 18 horas, e não esqueça da palavra premiada, tá pessoal? Todos os vídeos agora, vão ter palavras premiadas, só você ficar ligado no vídeo, inteiro, para você saber, a palavra premiada, e participar. Hoje é amarelo, a primeira palavra eu já falei, viva Dona Maria Padilha, já falei a primeira palavra premiada, deixa eu acertar aqui, esse fiozinho, para não ficar aparecendo, já falei a primeira palavra premiada, vamos ver se essa pessoa desistiu de você, tá curiosa, tá curioso, né? Aqui no canal Enigma do Oriente, você fica ligado em tudo que acontece na sua vida, em troca, você só tem que dar o seu like, compartilhar o vídeo, manda o vídeo para a sua amiga, é uma maneira de você ajudar o próximo, para a sua amiga, amigo, à medida que você faz, o universo traz de volta. Lembre-se, eu quero, eu posso, eu consigo, dê essa voz de comando, para a sua mente, para a espiritualidade, e você verá a mágica acontecendo, pessoal. Eu quero, eu posso, eu consigo. Vamos lá? opção número 2, para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, ou ainda está nesse relacionamento, tá? Ou para quem já morou junto, ou ainda mora junto. Se esse, se, vamos lá, se essa pessoa perdeu o interesse em você, negativo, gente, negativo, essa pessoa aqui apenas, está sofrendo algum tipo de intriga, em relação a você, alguém fez algum tipo de fofoca, para poder tentar atrapalhar o relacionamento de vocês, tá? Isso trouxe uma certa desilusão, isso trouxe briga no relacionamento de vocês, tá? Mas eu vejo, assim, uma oportunidade de crescimento acontecendo, e vocês resolvendo essa questão aí. Essa pessoa vai agir com honestidade com você, integridade e coragem, para poder te procurar. Procura essa que vai ser, para a resolução dessa situação. Essa pessoa pretende se comunicar com você, pretende demonstrar para você que gosta de você, é uma pessoa que te vigia, vai te mandar uma mensagem, querendo conversar com você, para evitar briga, para que vocês possam se acertar. Por quê? Esse ser humano sabe a importância que você tem na vida dela, tá? Vejo essa pessoa querendo uma nova oportunidade, demonstrando desejo, e querendo aí uma relação com você de amizade, amor e de parceria, para que ninguém possa ainda tentar atrapalhar vocês novamente. porque aqui fala que vocês eram para estar juntos no relacionamento sério. Por quê? Porque vocês, gente, se amam, vocês gostam do outro, vocês desejam o outro. Essa energia de equilíbrio vai chegar para vocês novamente, essa pessoa já está planejando uma forma de ter uma aproximação, se a pessoa acredita que vocês vão viver um equilíbrio muito forte aí, rapidamente, ela vai investir em você toda a energia dela. Essa pessoa vai realmente te procurar para poder ter uma investida daquelas que ela sabe, ela ou ele sabe que vai ter uma evolução. Essa pessoa acredita que vai ter sucesso após te procurar. após te procurar, essa pessoa acredita muito no equilíbrio entre vocês. Existe amor, existe uma energia aí de amor, existe uma energia de verdade, existe uma energia de desejo. Como eu falei, vocês eram para estar juntos, essa pessoa quer ser alegre, quer ter felicidade ao seu lado e quer viver essa satisfação com você. Essa energia está muito ligada à energia dessa pessoa. Essa pessoa te admira, te ama, entende que você é uma pessoa única e por isso essa pessoa quer celebrar com você o amor de vocês. Essa pessoa vai passar por cima do orgulho dela para resgatar o relacionamento de vocês, para resgatar a felicidade na relação de vocês. Aqui existe amor, como eu falei aqui, e essa pessoa não está bem longe de você. Essa pessoa aqui, ela gosta de você, não está bem, e isso traz para ela uma certa decepção. E por isso que ela vai arriscar, ela ou ele vai arriscar se entregar a você para recuperar o relacionamento de vocês. Por quê? A pessoa vê em você a estabilidade máxima para ter um relacionamento. Você tem todas as qualidades que essa pessoa gosta. E essa pessoa tem muita dificuldade de confiar nos outros, mas em você ela confia, ela ou ele confia, por isso que vai ver essa reconciliação. Porque te ama, porque ele exige a você e sabe da sua essência. Então ela não desistiu de você, ele ou ela não desistiu de você, não vai desistir, vai agir para poder ter uma reaproximação, uma reconciliação. A Carta da Roda da Fortuna fala, vocês estão num momento agora onde esse relacionamento, um está lá embaixo, o outro está lá em cima, não tem um equilíbrio, mas agora haverá um equilíbrio para vocês trazerem a mudança necessária para iniciar um novo ciclo, onde vocês vão sim ficar juntos, um ciclo de sorte, o destino ajudando vocês a ficarem juntos, e o relacionamento de vocês é kármico, e aqui existe amor. Dor de Copas é uma das melhores cartas que fala de compromisso, reconciliação, amor verdadeiro, amizade verdadeira, além de tudo, além de amor, vocês são amigos, são parceiros ideais, e haverá uma resolução desse obstáculo. Se você acredita, crie no que foi falado, coloque no comentário, eu posso, eu quero, eu consigo, tá? Repete isso, bota sete vezes, para quê? Para a Dona Maria Padilha te abençoar. Coloque três, sete vezes, ou até treze vezes. Eu quero, eu posso, eu consigo, você verá. Se a pessoa te ama, está nos seus caminhos, tá? Se a pessoa aqui, sabe da sua essência, sabe do seu real valor. Palavra premiada, vermelho, tá, pessoal? Falei duas palavras premiadas, tá? as primeiras pessoas que me mandarem, vão ganhar cinco respostas, a primeira pessoa. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinou com você, participe da promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está no perfil, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezenove horas, por ligação de áudio, gravação de vídeo, ou gravação de áudio. Quem ama a Dona Maria Padilha, coloque nos comentários aí. Participe da nossa promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil. Pessoal, promoção de trabalhos espirituais, tá, pessoal? Esse mês, todos os trabalhos em promoção. Não esquece, canal Enigma do Oriente, sempre trazendo aqui para vocês, promoção, trazendo para vocês, uma palavra amiga, trazendo para vocês, tiragens diferenciadas, com a sua realidade, tá bom? Pessoal, todas as quinta-feiras, às dezoito horas, tem live no canal, ok? Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho. Pombogira cigana, opção número três. Você escolheu a pombogira cigana? Se escolheu, coloque nos comentários aí. Vamos ver com a pombogira cigana, se essa pessoa desistiu de você, e o que ela vai fazer. Lembrando que a opção três, são para pessoas que estão conhecendo alguém, ou já conhecem alguém, mas nunca tiveram nada sério. Já ficaram, mas nunca foi nada sério, entendeu? Mentalize essa pessoa. O importante é que você mentalize essa pessoa. O resto, deixa comigo. Salve, pombogira cigana, vamos ver aqui agora. Mentalize essa pessoa. será que essa pessoa aí desistiu de você? O que ela vai fazer? Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Vamos ver. Salve, pombogira cigana. Quem gosta da pombogira cigana? Coloque nos comentários aí, por favor. Siga a gente nas redes sociais, estamos em todas as plataformas de redes sociais, tá? Só escrever Enigma do Oriente, Pessoal aqui do número 3, se ele ou ela desistiu de você. Lembrando que é pra quem nunca teve nada. Essa pessoa aqui não desistiu de você, tá? Essa pessoa aqui, ela pretende dar uma investida em você ainda. Essa pessoa aqui, hoje, tá com mais clareza do que ela quer. Eu vejo ela colocando uma intensidade maior agora pra poder conseguir alguma coisa com você. A ambição dela está maior. Por isso, eu vejo ela com mais foco. Ela está resolvendo algum tipo de problema que ela está passando no momento, tá? Mas ela vai te falar isso. Haverá um esclarecimento aonde essa pessoa vai te chamar você pra ter uma conversa pra poder ver se tem chance de vocês ficarem juntos ou não. Mas essa pessoa, sim, ela vai agir com a lógica e vai, sim, vai ser transparente com você. Vai falar o que ela deseja. Você vai ter que se assustar com tanta honestidade. Essa pessoa vai, sim. Ela estava parada ou parado pensando como iria agir. Porque essa pessoa só faz as coisas com sabedoria. Por isso que, pra muitos de vocês, essa pessoa se isolou, sumiu, mas ela estava dando um tempo. Ela ou ele estava dando um tempo para poder saber o que realmente fazer para não te assustar. Essa pessoa aqui não quer só sexo com você. Ela quer também ter um relacionamento. Mas é claro que existe o desejo, existe a vontade, existe o tesão. Eu vejo que essa pessoa acredita que o momento é favorável para poder ir na sua direção, para poder atingir o objetivo que ela quer. Que é colher os frutos depois de muito esforço. Por que depois de muito esforço? Eu vejo aqui que essa pessoa sempre gostou de você de uma certa forma. Sempre te admirou. e hoje o que ela quer é ter felicidade, ela quer ter êxito com você, porque ela acredita que o período é favorável para vocês ficarem juntos. Eu vejo essa pessoa buscando um relacionamento seguro, com estabilidade, em relação a você. Preste bem atenção. Essa pessoa vai ofertar o amor dela para você, vai demonstrar paixão, vai demonstrar desejo de estar juntos e pretende colocar os planos em prática para poder ficar com você. E aqui, sinceramente, o destino também vai dar uma ajudinha, tá? Eu vejo o destino ajudando vocês a ficarem juntos. Essa pessoa vai criar a possibilidade de vocês ficarem juntos. Eu vejo você, essa pessoa, iniciando um relacionamento. Um relacionamento que pode sim virar um casamento no futuro, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que gosta de você, sabe a sua essência. Não vai desistir de você. É uma pessoa leal a você. E é uma pessoa para você ter um possível casamento, sim. Tem muitos sentimentos aqui, tá? Sentimentos verdadeiros. E essa pessoa, ela, você, é o colírio dos olhos dela ou dele, tá bom? essa situação haverá um destrave aonde essa pessoa vai demonstrar para você tudo aquilo que ela quer. Através de uma comunicação, ela vai tomar uma decisão forte, vai te comunicar a decisão que ela tomou para você reavaliar aí se vale a pena vocês ficarem juntos ou não. A oportunidade, a Pombogira Cigana está trazendo aqui que vocês vão ter de ficar juntos, tá? Esse ser humano aqui hoje vibra uma energia de paixão, de amor, de desejo, é uma pessoa honesta e isso é muito importante ser falado porque essa pessoa gosta de você, não agiu em alguns casos porque você estava com alguém ou você tem alguém na sua vida e essa pessoa não sabia o que fazer, parece que agora você deve estar só ou caminhando para ficar só e agora essa pessoa pretende agir porque tem essa informação. Existe sentimento em outros casos para quem sabe que essa pessoa tem alguém, essa pessoa que pode estar se separando agora também para ter alguma coisa com você. Adapte a sua situação, são muitas energias, mas o importante aqui é que você vai colher o fruto com essa pessoa aqui, tá gente? Existe aqui toda uma energia de relacionamento. Muito legal, hein? Verde, a terceira palavra premiada. Vou falar mais uma. Canal Enigma do Gente. Coloque aqui nos comentários para a pombodira cigana. Eu materializo todos os meus objetivos de vida. Coloque isso e veja a magia acontecendo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se essa tiragem em si não combinou com você, que está solteira ou está conhecendo alguém ou já conhece alguém, solteiro ou solteiro, tá pessoal? Coloque ali agora a opção 4 do seu Zé, pode servir para você também. Pode completar o que você tanto quer ouvir. Participe da nossa promoção aonde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp está aí no perfil, está na tela. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo ou até mesmo ligação de áudio. Esse mês todos os trabalhos estão em promoção, então, não perca tempo, participe do nosso trabalho espiritual, canal Enigma do Oriente sempre fazendo a diferença para você. Está gostando do canal? Então, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva. Toda quinta-feira tem live às 18 horas aqui no canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Opção 4 é do poderoso, maravilhoso seu José Pilintra. Lembrando que é para quem está solteira, para quem conhece alguém, não conhece, essa pessoa ainda nunca ficou ou está conhecendo alguém. você pode ser solteira, pode ser casado, não importa, mas é para quem nunca teve nada sério com essa pessoa, tá? Canal Enigma do Oriente, salve o seu José Pilintra. Mentaliza essa energia dessa pessoa, traz para cá a energia desse ser amado aqui e vamos ver com o seu Zé. vamos descobrir com o seu Zé aqui se essa pessoa perdeu o interesse em você. Você acha que perdeu? Mentaliza, pessoal, mentaliza. Para você que está conhecendo alguém, salve o seu José Pilintra. Vamos lá para a opção número 4 do seu Zé, gente. Se essa pessoa perdeu o interesse em você, jamais, jamais, esse ser humano aqui te acha uma pessoa maravilhosa ou maravilhosa. Essa pessoa te admira muito e essa pessoa tem a pretensão de se dedicar a você. Essa pessoa acredita que você pode ser o novo amor da vida dela. é uma pessoa que quando pensa em você fica fora do chão. Sabe por quê? Eu vejo aqui vocês têm um relacionamento kármico, vocês têm uma ligação que ninguém explica, tá? Aqui é um sentimento grande que vocês têm um pelo outro e vejo aqui a possibilidade desse relacionamento acontecer, mas com muita força. Por que isso? Porque já tem uma energia de apego. Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. Essa pessoa gosta de te ver, essa pessoa gosta da sua energia e essa pessoa já fez muitos planos com você, tá? Posso falar aqui que essa pessoa aqui, ela ou ele está arrependido ou arrependido de não ter agido ainda em relação a você, mas eu vejo essa pessoa agindo aqui nos próximos dias porque essa pessoa vai querer te oferecer uma estabilidade, uma mensagem positiva, ela acredita que o momento é bom para vocês terem esse relacionamento e vejo ela se arriscando, falando para você o que ela deseja, demonstrando sentimentos, demonstrando atenção, demonstrando carinho. Para muitos de vocês que sabem que essa pessoa pode ter alguém ou você tem alguém, haverá uma separação aí para que você inicie realmente um relacionamento com essa pessoa ou você terminou alguma coisa agora ou essa pessoa terminou alguma coisa agora e por isso vai investir em você de uma maneira mais forte. Por isso que eu vejo aqui vocês conseguindo sim ter algum relacionamento, tá? É um relacionamento que começa devagar e vai crescendo aos poucos. Por quê? Porque como eu falei, se vocês passarem para uma finalização, vocês não vão se entregar totalmente de corpo e alma agora. Porém, vocês vão ficar e depois que vocês ficarem, haverá uma reviravolta que você vai se julgar nesse relacionamento e não vai pensar muito. A mesma coisa é essa pessoa. E essa pessoa vem trazendo para você estabilidade total, tá, gente? Para muitos de vocês essa pessoa tem uma situação equilibrada ou é uma pessoa que vai se equilibrar muito financeiramente ainda também. Não que isso seja base para nada, mas dá uma força também. Em vez de essa pessoa te ajudando a equilibrar a sua vida. O objetivo dessa pessoa é vivenciar esse amor com você, tá? Essa pessoa aqui ela vai deixar de vez o passado para trás, vai buscar em você a estabilidade que ela sempre quis para um relacionamento. Eu vejo felicidade entre vocês, eu vejo sucesso e eu vejo momentos aí realmente de amor pleno para você. É o tipo de relacionamento que você sempre quis na sua vida, tá? É uma pessoa boa, uma pessoa leal, São José pede para você ser esperto ou esperta e não deixar essa pessoa escapar porque essa pessoa veio para mexer realmente, positivamente na sua vida e te dar um caminho. A palavra premiada já falei as três. Canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. toda quinta-feira tem live, gente. Gratidão! Enigma do Oriente Transcrição e Legendas Pedro Estrela at Carol Legenda Adriana Zanotto